Fala pessoal, saudação para todo mundo. Meu nome é Eliel. Eu fiz há pouco tempo o curso de treinador desportivo de boxe nível 1 da Unibox com o Ricardo Serravali. E quero aqui deixar para vocês um feedback positivo do curso. Foi muito bom para mim, acrescentou muito para a minha vida. E eu quero falar uma frase para vocês. Sem esforço, não há vitória. Sem esforço, não há vitória. Pessoal, eu tenho uma vida bastante corrida. Eu sou pai, tenho família. Sou funcionário de uma empresa, trabalho em tempo integral das 8 às 17. Tenho treinado alguns rapazes da parte da noite. Sou estudante universitário. E tive bastante dificuldade no início para fazer esse curso. Mas eu não desisti, não. Eu me empenhei, me programei, me organizei e fiz o curso. E hoje eu me sinto satisfeito com o curso da Unibox. Então, pessoal, deixo aí para vocês esse recado. Façam o curso. É bom. É produtivo. Vai te acrescentar cada vez mais. Seja você professor de educação física ou estudante de educação física. Ou já um profissional na área de educação física. Vai te acrescentar. Você que não é e é amante do boxe, lutador. Ah, um detalhe. Quando eu fui fazer o curso de treinador, na verdade, eu não estava com a mente voltada para ser treinador, não. Na verdade, eu queria lutar. Então, eu queria pegar conteúdos técnicos de um curso para me lutar. Então, o meu objetivo era lutar, não era ser treinador. Com o decorrer do tempo, que foi despertando em mim a vontade de ser treinador. Mas no início, eu queria ser lutador. Então, eu entrei no curso com essa mente. Eu quero ser lutador. Eu quero pegar conteúdo técnico. Eu quero aprender mais e mais para mim botar em prática. Então, eu peguei e simplesmente fiz o curso. E hoje eu já quero ser treinador. Eu quero treinar, quero expandir o boxe cada vez mais. Então, pessoal, fica o recado. Faça um curso. Vale a pena. Estou 100% satisfeito com o curso. Beleza? Deus abençoe todo mundo.